E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se o Bluetooth do teu iPhone não funciona, ou você não consegue encontrar e conectar com dispositivos Bluetooth, nesse vídeo eu quero trazer para vocês um guia completo para você resolver esse problema e voltar a conectar com dispositivos Bluetooth pelo seu iPhone normalmente. E como você sabe, aqui não tem enrolação, a nossa primeira dica, começando do mais básico, é você reiniciar o sistema do seu iPhone por completo. Então pressionando o botão Power, junto com o botão de volume menos, por alguns segundos, deslize então para desligá-lo e com o iPhone desligado, segure na tecla Power e faça o início do sistema. E com o iPhone então reiniciado, faça o teste e veja se apenas isso já faz voltar a funcionar o Bluetooth normalmente. Se isso não resolveu, a nossa segunda dica é você desligar o Bluetooth por alguns segundos e então ativá-lo novamente. E após isso faça o teste e veja se o problema é resolvido. Para fazer isso, abra aqui os ajustes, dentro do menu ajustes, acesse a opção de Bluetooth e aqui você vai desligar o Bluetooth. Se ele estiver ligado então você vai aqui, desliga, aguarda alguns segundos e então você vai ligá-lo novamente. Após isso, faça o teste e veja se você consegue conectar aquele dispositivo que você não estava conseguindo parear. Como é possível, vem aí. Dispositivo conectado. Caso você fez essas duas primeiras dicas e o problema continua, a nossa terceira dica é para o caso de você já ter conectado o seu iPhone a esse dispositivo Bluetooth que não está funcionando. Então a nossa sugestão é que você esqueça e remova esse dispositivo pareado. Para fazer isso, abra o menu de ajustes, dentro do menu ajustes, volte até a opção de Bluetooth, veja que ele está ativado, se ele estiver desativado você vai ativar. E aí olha só, aqui ele mostra os dispositivos que você já pareou algum dia. Você vai tocar sobre aquele que você não está conseguindo conectar, então você toca aqui no izinho ao lado, e aí ele vai dar a opção aqui, esquecer este dispositivo. Toca em cima, depois confirma aqui a remoção desse aparelho conectado. Após isso, ele vai fazer a busca por dispositivo Bluetooth. Você pode até mesmo desligar e ligar o Bluetooth aqui, caso você queira. Então veja se ele já consegue encontrar aquele dispositivo que você não estava conseguindo se conectar. Quando encontrar, é só tocar em cima e fazer a conexão, como é possível ver aí, dispositivo conectado. E se nada do que eu mostrei aqui resolveu o problema com você, a nossa quarta, que também é a última dica desse vídeo, é você redefinir todos os ajustes de rede do seu iPhone. Preciso deixar claro que neste processo, nenhum arquivo ou aplicativo será apagado, mas todas as configurações de rede serão resetadas para o padrão de fábrica. Isso inclui Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth. Com isso, todas as redes Wi-Fi salvas que você já se conectou serão apagadas, e você terá que conectá-las novamente no seu iPhone, informando a senha de cada uma delas. Mas vale a pena você fazer esse procedimento, pois pode resolver na maioria dos casos. Com isso explicado, vamos lá. Para fazer isso, abra o menu de ajustes, só que agora, dentro do menu de configurações do seu iPhone, você vai acessar aqui a opção geral, essa aqui. Dentro dela, você vai deslizar aqui para cima, e lá embaixo, você vai encontrar a função transferir ou redefinir o iPhone. Toque em cima dela. Aqui, tome muito cuidado e clique apenas na opção que eu vou te mostrar. Então você vai tocar aqui, redefinir, e aqui você vai procurar pela opção redefinir ajustes de rede. Essa aqui, então quando encontrar, toque em cima dela. Agora, por segurança, ele vai pedir para você colocar a senha de bloqueio que você utiliza no seu iPhone. Vou colocar ela aqui. E por fim, agora ele avisa que todos os ajustes de rede serão apagados, voltando ao padrão de fábrica. Então você vai tocar aqui, redefinir ajustes de rede. Seu iPhone será reiniciado, você vai aguardar. E então, depois do seu iPhone reiniciado, você vai abrir o menu ajustes. Aqui no menu ajustes, você vai acessar a opção Wi-Fi. E aí você vai precisar conectar-se às redes Wi-Fi que você utiliza, formando lá a senha. Depois, você vai acessar aqui a opção Bluetooth. Aqui você pode ligar o Bluetooth. E agora você tenta fazer a conexão aqui com o seu dispositivo, tá? É só tocar em cima aqui. E ver se ele já vai fazer a conexão, como é possível ver aí. Eu acredito que essa dica aqui vai resolver na maioria dos casos. Então vale muito a pena você fazer esse procedimento. Bom, então eu acredito que com essas dicas o seu problema deve ter sido resolvido. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual das dicas você resolveu no seu caso. E se você tiver uma dica extra que eu não passei aqui, mas que também resolveu, deixe nos comentários pra poder deixar esse vídeo ainda mais completo e ajudar mais pessoas. Não esquece também de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com os amigos. E se não for inscrito, se inscreva pra mais dicas. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. Do outro lado você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.